O Los Tres Amigos é especial por sua própria natureza. A especialidade deles. Você tem três artistas que se autocriticam dentro das histórias. Segundo, você tem três estilos de desenho que viram uma coisa só. E o quarto, porque o nível de escracho do Los Tres Amigos é um absurdo. O nível de escracho e desrespeito com tudo. O que o Los Tres Amigos chama a atenção, na verdade, é porque é tudo um absurdo. Se você ler qualquer história, você vê que é tudo um absurdo. Qualquer uma que você tenha lido. E, de alguma forma, eles brincavam com o Los Tres Amigos com a personalidade de cada um. Você tem a história do Lairton, que o Tres está chegando, vai beijar a moça e ele está batendo papo com ela. Você tem a história do Glauco, que vai fazer a revolução e se perde no caminho. Até chegar na Vila Madalena com um mapa para realizar a revolução. E o Angeli, no episódio Erglam Manu, com a coisa de ficar fumando, fumando maconha o tempo todo. Ou seja, os personagens eram drogados, tarados, a genitália masculina era explorada de uma forma absurda e desproporcional. O tamanho dos pênis que eles faziam era tudo um absurdo, você entendeu? Chamava super a atenção. E a outra coisa é de serem personagens que as histórias deles dão tudo errado, você entendeu? Ou seja, dá tudo certo para quem está lendo, mas os caras sempre estão levando ferro, você entendeu? Tirando uma história completamente absurda, que eles fazem um churrasco com o capeto, o cachorro do fantasma, você entendeu? Você brinca com a própria história em quadrinhos, você entendeu? Os caras pegam e comem o capeto, traçando o capeto na página 3. Isso porque também, por mais que eu conheça, eu não tenho tudo na memória, entendeu? Mas o que tem de especial nos três amigos é a própria essência deles, entendeu? O que tem de especial nos três amigos é a própria essência deles, entendeu? O que tem de especial nos três amigos? E aí Obrigado.